E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, Playstation. Então pessoal, a Playstation é a sua promoção, ofertas imperdíveis. Eu selecionei alguns jogos que eu achei bacana o desconto. Começa com 60% e depende do caso, quando a Playstation chega até 80% de desconto no jogo. Bora lá? Oh meu Deus, que beleza. Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, vamos entrar aqui em ofertas imperdíveis. Vamos para o primeiro jogo. Cinco. Doom Eternal Standard Edition. De R$248,00 por R$62,24. Com desconto de 75%. Bacana, hein? Oferta termina 2 de nove de 2021. Bora pro próximo? Eu não quero! Resident Evil 3. O valor dele tá R$249,90. Com desconto de 67%, vai pra R$82,46. Bacana, hein? Bora pro próximo? Eu não sei. Resident Evil 4. Resident Evil 4. O valor dele tá R$149,99. Com desconto de 50%, vai pra R$74,99. Com a Plus, mais 10% de desconto, vai pra R$59,99. Eu não sei. Não sei. Eu 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 não sei. Não sei. Como não sei. É um dano romano, eu não sei. Não sei. Isso é dano romano, vai pro próximo? É, de R$ 299,90 Por R$ 74,97 75% de desconto Bora pro último Felicidade Star Wars Battlefront 2 De R$ 83,50 Com 70% de desconto Vai sair R$ 25,05 Com mais a Plus Vai para R$ 16,70 Total de 80% de desconto Muito bacana, hein Quem me jogou aqui quer comprar Mais ou menos Mais ou menos Agora é a hora, beleza? Não acho É isso aí pessoal, vou deixar todos os links na descrição do vídeo, beleza? Se você gostou do vídeo, dá um joinha Compartilha, se inscreve no canal É nóis, Alan Playstation